O vice-primeiro-ministro da Rússia, o embaixador Antônio Salgado, os ministros que me acompanham, os deputados federais, senadores, empresários brasileiros, em nome do Eduardo Eugênio Gouveia Oliveira, presidente da Firjan, de todos que aqui se acham, acompanhando a nossa comitiva, e inauguralmente dizer que realmente nós não pudemos participar da Copa das Confederações, mas delicadamente o senhor ministro disse, e eu tenho certeza, que nós vamos participar da Copa do Mundo e torcemos todos que a final seja entre Brasil e Rússia. Quem for vencedor será aplaudido no Brasil. Como é que é uma satisfação, devo dizer com muita franqueza, participar deste encontro. Tive oportunidade ainda há pouco de conversar com o senhor ministro mais longamente, e traçamos diretrizes para esta interação entre o mercado brasileiro e o mercado russo. Anteriormente até estive com o presidente da Duma, do parlamento russo, e lá mais uma vez tratamos da integração já agora do parlamento brasileiro com o parlamento russo, mas sempre fazendo os parlamentares uma espécie de diplomacia parlamentar, mas por sugestão do senhor presidente Duma, nós vamos ampliar esta relação parlamentar, não só para os chamados blocos de amizade, mas também para os blocos de natureza econômica. De modo que, estando eu aqui em Moscou pela quarta vez em visitas oficiais, anteriormente eu comparecia como representante do Brasil na comissão de alto nível Brasil-Rússia, num primeiro momento até numa reunião com o então chefe de governo e primeiro-ministro Putin, numa segunda vez com o então primeiro-ministro e chefe de governo Medvedev, e agora volto à Rússia para, mais uma vez, revelar a relação muito próspera, muito saudável economicamente, culturalmente, politicamente, que nós temos com o Estado russo. Portanto, eu venho a Moscou, não é? De quem, com a confiança de quem vê o Brasil, senhor ministro, deixando para trás a mais aguda crise da nossa história. E veio com a certeza, e acho que todos estamos aqui, com a certeza de que a Rússia já é importante parceiro na retomada do nosso crescimento. Nós começamos a edificar as bases para a retomada do crescimento, na verdade é um ano, passamos algumas dificuldades no passado, e para colocar em marcha, penso eu, a mais ampla agenda de reformas das últimas décadas. Nós intensificamos o diálogo entre o poder executivo e o poder legislativo, também com o objetivo de dinamizar a economia brasileira e criar empregos. Nós temos um problema de emprego no país, que é nosso principal foco. Quando nós vamos atrás dos investimentos, seja os nacionais ou seja os estrangeiros, o que nós temos como objetivo é exato e precisamente o combate ao desemprego. É isso que nós queremos no nosso país, combate que já está dando os seus primeiros passos. E neste particular, eu devo registrar ao senhor e a todos, que o primeiro passo foi organizar as contas públicas. Foi com o apoio do Congresso Nacional, que aqui se faz presente, que nós inscrevemos em nossa Constituição um dispositivo que limita as despesas governamentais, é o chamado teto dos gastos públicos. E esse teto dá sustentabilidade à dívida pública e, naturalmente, assegura a viabilidade dos investimentos do Estado. E nós tivemos o cuidado, senhor ministro, de fazê-lo realisticamente, ou seja, não foi um gesto apenas populista, do tipo vamos conter os gastos públicos, mas foi um gesto baseado no futuro. Nós estabelecemos um mínimo de 10 anos para que, e veja, o objetivo desse teto de gastos públicos é para equilibrar as finanças públicas, de modo a que aquilo que se arrecada seja aquilo que venha a ser gasto. E, no momento, nós ainda temos déficit no país, por isso que esse teto dos gastos públicos fixou um prazo mínimo de 10 anos, portanto, esta matéria será revisável daqui a 10 anos, na suposição de que, nesse período, já haja, digamos assim, um empate entre o que se gasta, ou seja, tomamos uma medida com muita responsabilidade. Eu devo dizer que não ficamos por aí, tanto que o próximo passo é a reforma da Previdência. Nós temos um dos fatores de déficit muito intenso, é a questão da Previdência Social. E essa proposta tramita na Câmara dos Deputados. Já foi aprovada na Comissão Especial e seguirá para o plenário em breve. Eu estou fazendo esse breve histórico para, naturalmente, incentivar os investidores russos, no sentido que nós estamos colocando o país nos trilhos. E, para tanto, é preciso que todos saibam quais as medidas, às vezes até mais difíceis, mais complicadas, porque, num primeiro momento, causam uma certa resistência, mas, ao depois, quando compreendidas, elas são aplaudidas. E, por isso, eu faço esse breve relato para dizer das reformas especiais que estamos fazendo no país, com vistas, precisamente, a dar segurança àqueles que contratam com o nosso país. E nós estamos, nesse particular, reunindo, no caso da Previdência, os apoios necessários para que a reforma saia do papel o quanto antes. Nós queremos, quem sabe, ainda estou vendo os nossos colegas deputados e senadores acenando com a cabeça para dizer que, ainda neste semestre, quem sabe, antes do recesso legislativo, nós consigamos aprovar, pelo menos, o primeiro turno da reforma previdenciária. E nós, portanto, nós vamos completar uma missão que é firmar as bases de um crescimento sustentável, que é um crescimento, senhor ministro, que gera oportunidades de investimentos seguros. Porque, além de promover o equilíbrio fiscal, nós temos levado adiante também uma agenda para produtividade. E tudo isso porque nós temos a convicção de que o setor privado desempenha um papel essencial no desenvolvimento do país. E eu quero dizer aos senhores e senhoras que esta não é apenas uma tese do governo, esta é uma determinação constitucional, porque a nossa Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, determinou o prestigiamento da iniciativa privada, na convicção de que o Estado, sozinho, não consegue prover a todas as necessidades do país. Então, é dessa interação do capital privado com o capital público, da interação do capital estrangeiro, do capital nacional com o capital público, é que pode sair, aprimorar, na verdade, o ambiente de negócios. Portanto, nosso compromisso é com a estabilidade das regras e com a redução da burocracia. Ao longo do tempo, mesmo eu, quando o presidente da Câmara, os deputados, em várias oportunidades, depois vice-presidente, quando vinha ao exterior, a primeira coisa que eu ouvia era exatamente uma preocupação com a segurança jurídica, no particular a segurança dos contratos e com o desmonte da burocracia. E nós, com o ano de governo, nós estamos facilitando, desburocratizando vários setores da administração pública. E estamos também, evidentemente, garantindo, assegurando a mais absoluta, toma a liberdade de repetir a expressão, a segurança jurídica para aqueles estrangeiros ou nacionais que firmam os seus contratos de investimentos no nosso país. Estamos também, e não ficamos, veja bem, não ficamos apenas nas palavras, porque nós temos um modelo de concessões e privatizações, que foi rotulado como projeto Crescer, que incorpora como valores-chave exatamente isso, a segurança jurídica, a racionalidade econômica e a qualidade dos serviços a serem oferecidos. São, meus senhores e minhas senhoras, dezenas de projetos em infraestrutura, de rodovias a ferrovias, de campos de petróleo a exploração de minérios. Aliás, nós fizemos derrubar uma fórmula anterior que estabelecia a obrigatoriedade, por exemplo, da Petrobras participar com 30% ao menos em todo e qualquer projeto, fosse ou não do interesse da Petrobras. Nós derrubamos esta fórmula, de modo que nós abrimos enormemente este campo de exploração petrolífera para várias empresas. Não significa que a Petrobras não possa exercitar a sua preferência, mas não a obrigatoriedade da participação. E nós já verificamos logo nos primeiros leilões que estamos fazendo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, que as novas regras são mais acertadas. Nós tivemos muita procura e ágios extraordinários. Isto até é um sinal muito acentuado de credibilidade e de confiança. Na verdade, é sinal de que investir no Brasil é ganhar. Quem quiser ganhar hoje, investe no Brasil. No setor de petróleo e gás, a nova lei aprovada, eu acabei de dizer, dá o direito de escolher onde explorar. Nós removemos as barreiras legais que dificultavam investimentos estrangeiros. Portanto, eu estou certo que serão muitas as possibilidades para novos aportes de empresas russas que atuam no setor. E também eu quero registrar, é um fator importante, nós estamos modernizando as nossas leis trabalhistas, de modo a sintonizá-las com o mundo atual, que é uma forma também, digamos assim, de desburocratizar e também de reduzir os contenciosos, incentivar a negociação entre o trabalhador e o empregador. É o chamado, lá nós chamamos de prevalência das convenções coletivas, dos acordos coletivos, o negociado sobre o legislado, tendo em vista a prevalência da vontade de ambas as partes. Portanto, tudo isso está muito adiantado. E foi aprovado na Câmara, e se encontra em exame do Senado, precisamente esta reforma trabalhista. E eu creio que hoje até está sendo vencida mais uma etapa lá no Brasil, e seguramente na semana que vem nós aprovaremos em definitivo a reforma trabalhista. Portanto, essa agenda de reformas que eu estou descrevendo para incentivar os investimentos, elas são orientadas pela responsabilidade, mas já rende os primeiros frutos. O senhor apontou aqui a questão da inflação na Rússia. Há um ano atrás, senhor ministro, nós estávamos com uma inflação superior a 10%. Hoje, precisamente hoje, está em 3,6% a inflação. Ou seja, abaixo do centro da meta. O centro da meta sempre foi de 4,5%. Portanto, fecharemos o ano abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Portanto, o Brasil está voltando a crescer. Basta dizer que a economia expandiu 1% nos primeiros três meses deste ano, após dois anos de contração. A produção da indústria registra alta. Os juros estão caindo de forma consistente. O investimento estrangeiro no Brasil também ganha força. Basta salientar a vossa senhoria, a vossa excelência, que no setor de infraestrutura foram investidos mais de 11 bilhões de dólares apenas este ano. O que representa um aumento de 500% em relação ao mesmo período de 2016. O investimento externo direto, por exemplo, já atingiu 21 bilhões e meio de dólares. Nosso comércio exterior também está aumentando. O mesmo intercâmbio com a Rússia, realmente nos dois anos anteriores, foi mais baixo. Mas neste primeiro semestre, já está registrando uma alta de mais de 40%, portanto, nos primeiros cinco meses deste ano. Mas eu devo dizer, e aqui vai a propaganda do Brasil, que a nossa economia abre um espaço para muito mais. E é com essa convicção que nós vamos assinar amanhã, como o senhor acabou de salientar, vários acordos para facilitar o comércio entre os nossos países. E até devo registrar amanhã, com o senhor presidente Putin, que nós partilharemos, trabalharemos pela aproximação entre o Mercosul e a União Econômica Eurasiática, que é uma coisa importante para o Mercosul. Portanto, eu quero dizer às senhoras e aos senhores que, com nossa agenda de reformas, o Brasil está entrando em uma nova fase de desenvolvimento. E nós queremos convidar, precisamente, a Rússia a fazer parte deste momento. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque antes da minha vinda, buscou o Congresso Nacional, que tem me apoiado e apoiado, o nosso governo, aprovou um acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. Portanto, nós concluímos nossos procedimentos internos para que o acordo entre em vigor o quanto antes e ajude a impulsionar nossos negócios. Aliás, eu já promulguei este acordo convertido em lei hoje no sistema jurídico nacional. Portanto, queremos que as empresas russas estejam cada vez mais presentes do país. Eu peço que não tenham nenhuma dúvida. Investir no Brasil é opção segura. Nós temos grande mercado, e estamos entre as maiores economias do mundo, e o nosso mercado consumidor é imenso. Abrigamos um parque industrial diversificado e nossos recursos naturais são vastíssimos. Então, eu quero salientar que o mais importante é que pusemos o país nos trilhos, que é um trilho da responsabilidade e do crescimento. É claro que há lá uma ou outra observação, uma ou outra objeção, que é interessante, exatamente e precisamente no momento em que a economia começou a decolar, de repente acontecem fatos que visam a tentar impedir. Fatos absolutamente desprezíveis e desprezáveis. Mas, quando nós fazemos as reuniões aqui na Rússia, aqui em Moscou, nós verificamos que este encontro pode promover novas descobertas, novos negócios, novos investimentos. Portanto, nós vamos juntos escrever mais acentuadamente a cooperação econômica entre o Brasil e a Rússia. Se investirem lá, os senhores prosperarão e ajudarão a prosperidade do Brasil. Aliás, acabei de apresentar dois empresários brasileiros que já investem na Rússia e querem continuar a investir aqui também. Portanto, esta interação, esta integração das nossas economias gerará facilidades e desenvolvimento para o povo russo e para o povo brasileiro. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo, direto de Moscou, a participação do presidente Michel Temer no Seminário de Investimentos Russos no Brasil. Temer chegou nesta terça-feira em visita oficial à Rússia e participou do encerramento desse encontro com empresários russos, onde apresentou a agenda de reformas e oportunidades de investimentos no Brasil. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!